Muitas pessoas ao longo do ano, principalmente durante festas populares como o Carnaval, perdem documentos pessoais. E para ajudar a recuperar, os Correios oferecem um serviço de achados e perdidos. Os detalhes na reportagem de Ana Gabriela Salles. Que cuidados você costuma tomar para evitar a perda de documentos? Normalmente eu deixo dentro da carteira, não tiro. Não tiro o olho da carteira? Não, não tiro o olho da carteira, ela fica sempre na bolsa. Eu coloco a bolsa assim e tenho muito cuidado. Sempre segurando a bolsa. Durante festas populares como o Carnaval, as chances de perder documentos aumentam. Foi o que aconteceu com o Edivaldo. Foi esse período aí, mas eu não estava nem pulando o Carnaval. Estava lá na minha cidade onde eu moro, sobradinho dois. Tomei uns drinks a mais, aí eu não sei se eu estava no bolso ou caiu. No achados e perdidos dos Correios, o que mais é encontrado é a carteira de identidade. É encontrado para a agência central de cada estado. Quem encontrar documentos de outras pessoas, pode deixar numa caixa postal ou direto em qualquer agência. Todos são catalogados no sistema e a partir de uma semana podem ser localizados pelo dono. Esses documentos são recebidos e são encaminhados às centrais que fica uma agência responsável em cada estado para que faça um cadastro e disponibilize para que as pessoas tenham acesso para saber se esse documento está disponível tanto pelo site como por telefone. Rogério se descuidou um pouco da mochila. Tempo suficiente para ter a carteira furtada com todos os documentos. Aos poucos, está conseguindo recuperar nos Correios. Título, reservista e vou tentar resgatar agora a habilitação. Só no mês de fevereiro até o último dia 23, os Correios cadastraram quase 48 mil documentos perdidos em todo o país. Desses, 23 mil ainda esperam pelo dono. Quem perdeu pode telefonar gratuitamente para o achados e perdidos ou ir pessoalmente a qualquer agência dos Correios e até mesmo entrar na internet para ver se o documento foi localizado e cadastrado. Para retirar o documento nos Correios é cobrada uma taxa de R$ 3,70 por envelope. Mesmo que ele tiver que pagar R$ 3,70 é muito barato do que tirar uma segunda via de identidade, de um documento de veículo que a gente encontra muito, de uma CNH, carteira de habilitação. Então compensa retirar tudo isso do que você entrar numa fila, tirar documento, tirar tudo novamente.